Corre nas veias Eu sofro noite e dia, tá demais Essa agonia, coração vai explodir Eu bebo e choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca e o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira a gosto, é solidão e uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Corre nas veias o sangue apaixonado Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cure a dor da saudade Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro e sofro noite e dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo e choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca e o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira gosto, é solidão e uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Se tem pinga a gente segue, se não tem a gente Canta, mais, mais, canta mais bonito com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Sapo tá comando inseto e nem aí pra terereca Coisa linda a natureza, nisso aqui tudo ela manda Jacarana dá na água, mas não sei que também anda Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Mais, mais, canta mais bonito com a pinga na garganta Mais, mais, canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Nasceu pregada no pau Nasceu pregada no pau, a doce jabuticaba Tá sorrindo pras paredes, porque vai morrer chupada O corpo toda no cacho, a xixi toda na rama A uva dá na barreira, porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Lua nova é pão pra milho, a crescente é pra feijão O desejo entender a lua cheia de paixão A noite é mais bonita, quando tem lua no céu Lua pra plantar, mandioca, tem que ter lua de mel Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Ai, nós canta mais bonito com a pinga na garganta Ai, nós canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Essa boca tá comendo certo, nem aí pra terereca Coisa linda e a natureza, isso aqui tudo ela manda Jacarena dá na água, mas no seco também ama Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Ai, nós canta mais bonito com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta E tem fim a gente perde, não vem a gente cantar